Aí, gente, vamos soltar algumas calopsitas. Não são todos os casais, porque tem casal que tá com ovinho, tem casal que tá com filhote, não tem como jogar aqui. Mas o solteirão vai vir tudo pra cá, ó. As calopsitas solteirão. Já botei comida ali, ó. O potinho com comida tá ali. O outro pote lá também já está com comida. Fonte ligada. Pode soltar, amor. O restante tá com medo de sair da gaiola. Bota a mão por baixo aí da portinha pra eles saírem. O pituco tá lá no chão, ó. Ninguém quer sair do viveiro, ó. Gente, eu vou falar. Meu coração tá mil. Parece que eles vão embora. Eu tô aqui com o coração acelerado. O picolé caiu. É o picolé? Não. Não, é a pérola. Olha eles querendo ir embora. Vai, picolé. A picolé tá aqui, ó. O picolé não quer sair de cima, não. Vai, picolé. Confira que você pode sentir mais. Ninguém quer sair. Tem uns, gente, que tá com a asinha parada. Aí eles não vão conseguir voar muito alto. Por isso que eu coloquei essa árvore aqui, ó. Pra eles ficarem ali, entendeu? Sempre tem um doido, né? Sempre tem. Todo mundo agarrado na grade. Com tanto poleiro, tá todo mundo na grade, ó. Ó, tem alguns no chão. Aí é liso. Mas que graça que tem de bater com a cara ali. É porque eles estão achando que tá aberto pra eles irem embora. O restante vai ficar no reviveiro lá. Porque eles estão com o filhotinho, o ovinho. Aí não tem como jogar pra cá agora. Olha lá, a tropa. Olha lá, a tropa. Tá, picolinha. Falta de costume, de espaço grande. Eles estão desnorteados aqui. Tanto espaço. Olha lá, todo mundo agarrado lá, ó. Acho que é porque tá a lâmpada ali, né? Mais clarinha, não sei. Picolé e Kiko, o que vocês estão fazendo aqui? Aí, ó. Que bebê lindo. Essa é uma fêmea. Que foi, Kiko? Que foi, picolé? Aí. Pai, não tá legal. Daqui a pouco eles acostumam. Ih, pai, eu não tô gostando desse negóciozinho. Picolé e Frederico, aí, ó. Bebê da mamãe. Que lindo. Tá na casa nova. Ele com medo, porque tá com a asinha parada. Aí, tá com medo de vir. Que lindo. Bebê da mãe, vem. Bata ele aqui no poleiro. Ele não gosta do William, não. Que coisa linda. Bebê da mamãe, é? Olha só. Picolé. Vem, mamãe, vem. Que neném bezoquê. Esse aqui é o bezoquê. Ele tá assustado, gente. Acostumado só em viveiro, pequeno. Olha, todo mundo lá no chão. Nem mais canariazinha. Onde os albinos vão ficar lindos. Esse aqui tá curtindo, né, mãe? Eu tô curtindo, mãe. É. Esse bebê bonito da mãe. Gordo. É, bebê gordo. Você tá com asa, Picolé. Vai, Picolé. Picolé tá com medo. Ele tá com asa grande, mas ele tá com medo de... Já tem medo, eu tô com medo. Tá com medo de voar. Picolé. Picolé. Olha o Picolé aí, gente. Picolé é o sem vergonha. Frederico já gostou. Tá brincando ali, ó. O restante tá lá roçando a areia. Tão, né? Parece que nunca viram terra. Não, nunca viram terra na vida. Acho que não, né, gente? Não sei. E o restante tá lá em cima. Mas eu acho que eles tão tramando a fuga, tá? Eles tão vendo se acham algum buraco pra fugir. É. Tipo assim, olha, será que dá? Será que dá? Será que a gente consegue fugir? Ó, o Pitucu tá lá em cima gritando. Pitucu, vem. Pitucu é o nosso mais grande. Pitucu. Esse cara branco aí perto da albina, ó. Ó, tá aí. Pitucu. Ah, não. Ele tá de costa pra mim. Ah lá, ele de costa cantando. Virou pra cá. Tá ali na pilastra. É isso, gente. Nosso viveiro. Daqui a pouco elas vão se acostumar. Vão subir. Entrei, gente. Olha aqui. A sonzinha dele está aqui. Frederico, esse bebê da mamãe tá aqui. Esse bebê da mamãe, é. Isso aqui é o amor da mãe. É o sem vergonha da mãe, é. Vem cá, mamãe, vem. Olha, gente. Esse aqui é o Frederico. Beijoqueiro da mãe. Esse aqui é o sem vergonha. Vai pro poleirinho, vai. Esse aqui é o picolé. O picolé é meio chato, entendeu? Ele quer ficar fazendo gracinha, mas não gosta muito que pegue ele, não. Olha lá. Sem vergonha, você. Não tem problema, não. Eu faço carinho. Olha isso aqui. Esse é dado. Eu sou dado, mãe. Sou. Eu sou dado mesmo. Sou. Olha a comidinha. Vai comer. Vai comer, vai. Ele quer ficar agarrado aqui em mim, ó. Você é lindo da mãe, é lindo da mãe, é. Fica aí na comidinha. Vai, cambada. Vai conhecer a fonte que eu tive trabalho de fazer, vai. Ninguém foi conhecer a fonte, vai. Vou jogar vocês dentro da água. Tá frio. Eu não fiz comer a areia. Tá frio. Eles só estão ali mexendo na areia. Vamos, cambada. Vai. Eu quero filmar eles na fonte, gente. Só para jogar no céu, né? Só para jogar no céu. Eu vou pegar o seu rabo, hein? Olha. 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 Olha que coisa. Olha que coisa aí. Vem. Ah, muito chato. Vem. Ele não quer sair das tuas costas, não. Vem. Pronto. Olha o picolé. Vai para ali para o colheiro, picolé. Ei, uei. Essa daqui que não era mansa... Espera aí, que não eu piso em alguém. Essa daqui que não era mansa... Como que eu vou filmar? Filma aqui, amor. Vai me ter mão? Uhum. Então, filma aí. Vê se ela vai. Porque ela estava indo comigo direto. Chega de pausa? Está no pausa? Ela está filmando. Vem. Vem. Ah, tu estava vindo comigo direto. Vem. Isso. Olha só. Gente, ela parecia um dragão dentro da gaiola. Ela era muito braba dentro da gaiola. Olha dentro, vê como ela está. Se beber, não me morde, não. Só te morde, hein. Olha só que mansinha. E picolé. Picolé, lógico. Cadê o Frederico? E o Pitoco? Cadê o Pitoco, Pitoco? Você não viu com o dentro do papai? Seu Pitoco queio. Ai, seu Pitoco queio. Ah, vai. Faltar na minha cabeça? Eu consegui. Caiu. Subiu de novo. Ai. Frederico, né, Frederico? Isso aqui é sem vergonha. Isso aqui não tem jeito, não. Isso aqui é muito sem vergonha. Vamos botar ele no meu... Vai inaugurar, né? Ah, não. Ele está a casa curta. Vai inaugurar. Balança um pouquinho. Está à noite. Eles estão assustados. Não. Cadê o outro? Gente, ficou legal aqui. Eu vou mostrar amanhã de manhã. Tem um bocado ali. Aqueles que estavam ali... A metade deles tem a asa grande, mas que não sabe voar ainda. E tem uns que asa cortada que está crescendo. Os albinos são asa grande, mas não sabe voar. Esse cara branco aqui tem a asa grande também, mas não sabe voar. Aquele reverso está com a asa grande. Aquela canela está com a asa grande. E aquele alerquim lá no chão está com a asa grande. O restante está com a asa pequenininha ainda. Mas eles não sabem voar, não. Olha a minha ponte. Ai, que luxo. Meu filho vai dormir fora, né? Pela primeira vez. Coração de pai nervoso. Ai, filho. Meu Deus. Meu filho e o papai de perna. Ai, cara. Muito cara de pau de bolher. Isso é fácil. Pai, você pesou. Pai, você pesou. Pai, você pesou.